Fala, minha dúzia! Bem-vindos ao Motim Underground. Eu tô bem feliz de fazer esse vídeo aqui com vocês, porque, na verdade, é um vídeo que espero que se torne um quadro aqui no canal. E espero que ele floresça como tem que ser. Mas antes de eu começar a falar disso, curte, se inscreve, compartilhe o canal Motim Underground, nos ajude com a chave pix, motiunderground.com. Bom, o que eu vou trazer pra vocês hoje são duas bandas muito dessas, mas que, sem dúvida nenhuma, é importante pra cena underground. E não só pra cena, mas pro público feminino da cena underground. Eu espero que esse quadro se chame Motim das Minas, mas eu não sei se vai ser assim, o canal ainda tem que passar por aprovação. Mas se for, já vai ficar legal. Motim das Minas, eu acho que é bem bacana. E eu quero trazer pra vocês sempre bandas que eu tô pesquisando, ou que me falam, que eu dou uma olhada, curto e trago aqui pra vocês. Hoje eu vou trazer bandas de um som que eu curto muito, apesar de ser chamada Loura do Metal. Ai, a Loura do Metal, mas eu também sou a Loura do Punk, que sou a Loura do Krust, sou a Loura, enfim, sou a Loura do tudo que vocês quiserem. Mas assim, se tornou um apelido, mas isso não vem ao caso agora. E aí eu trouxe pra vocês duas bandas importantes aí que eu andei escutando. Uma que o Baltazar, amigo aqui do canal Motim, me indicou e eu me apaixonei. E a outra que eu conheci aí pesquisando. Então, a primeira vai ser a que eu pesquisei, e depois a que o Baltazar me indicou. Bom, a primeira raiva. De Alagoas, Maceió. Gente, essa banda... O que é esta banda, meu amor? É assim, Krust, né? A gente sabe que é antifascista e anticapitalista. E o EP dela já começa com uma boa vinda, assim. O nome do EP. Não precisamos da sua aprovação. Então, ó. Eu nem vou falar muito. Vou falar o nome das integrantes e parabenizar vocês, meninas, pelo trabalho de vocês em pecado. Mas, primeiro, eu vou falar que é lindo. Então, vamos lá. A primeira é a Hel Barreto, que é a voz, que é vocal. A segunda é a... Gente, tá como fralda, baixo. A Julie Moura, que é guitarra. A Gabriela Santos, que é bateria. O que dizer? Simplesmente vocês vão fazer um favor pra mim. Espere esse vídeo acabar. Dá o likezão aqui. Compartilha com as mina, com as mana, com quem vocês quiser. Aí vocês vão escutar a banda. Mas o meio aqui do rolê, eu acho que vai aparecer alguma coisa. É sensacional. Bom, eu não vou falar muito. Vocês vão ouvir, depois vocês vêm me contar. Eu quero aqui nos comentários o que vocês acharam das duas bandas que eu trouxe. A segunda é a banda que o Balta me indicou. Que é a Nuclear Frost. Que... Porra, Gabi. Que vocal é esse, mano? Ave. A banda é paulistana. E ela aí é da Gabi Gomes, tá? E tem ela. E eu coloquei... Eu peguei o nome dos integrantes. Nilson Tom e Feijão. A banda, gente, é desde 2006. E eu só tô conhecendo praticamente agora. Mas tudo bem. A gente vai conhecendo muita coisa aí. Meu, eles têm uma porrada de EP de split. Ou seja, eles tocaram no Brasil inteiro e na Europa. E eu só conheço eles agora. Então fica a minha dica rápida de duas bandas insanas. De crust aí, de beat. Sensacional. Descabelei. Porque literalmente... É foda, tá? Então se eu terminar aqui... Você já vai dar uma olhada aqui nos links. Porque aqui na descrição vai ter os links das bandas. E aí você vai poder ouvir. E você vai poder me falar. E aqui nos comentários. Eu quero os comentários. Que vocês acharam. Quem não conhece. E quem já conhece aí. Sempre dá um up pra essas bandas fodásticas. Eu quero agradecer ao Balta. Por ter me dado essa oportunidade. E a vocês, meninas. Continuem. Não parem. Não é fácil. A cena é algo... É algo muito assustador. Mas que com força de vontade. Com garra. A gente chega ao longe. E eu tô aqui já vai fazer três anos. Não é fácil. Mas seguimos. Porque a gente faz o que a gente ama. Não é não? Então fazer o que ama. É literalmente falar de coisa boa. Eu me despeço. Feliz demais por ter falado dessas bandas. Espero que esse quadro se torne um quadro. Do canal Motinha aí. Pras manas do Brasil inteirinho. Um beijo. Da loira. Do metal. E fique com essas bandas maravilhosas. Está o link aí abaixo. Pra vocês curtirem. Que tá bom. Beijo. Até a próxima. Fui. Vão beijo. Tchau. 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 Obrigado.